O CINEMA Eu faço tudo, né? Eu não resisto a um chamado cinematográfico. Eu fiz curta, fiz longa, fiz participações maiores, menores, papéis de todos os tipos. E eu acho o tempo de estar no set um tempo muito especial e muito a favor do ator, né? Eu sou muito detalhista, eu gosto muito desse tempo. Quer dizer, eu acho que aqui é um tempo onde você elabora aquele pedacinho que você vai fazer naquele dia, né? Eu gosto de estar em trabalhos que eu precinto que vão ser grandes trabalhos. O que eu gosto é de qualidade, né? Seja na comédia, no drama, na tragédia, na farsa, no que for. Quando você recebe o material e você sente que a qualidade está ali, aí você está num terreno bom para trabalhar. Agora, eu gosto particularmente do humor. Eu gosto do humor na vida e do humor na ficção. Você ter humor para lidar com a sua vida, com todas as situações, né? Eu acho que é fundamental ver o lado risível das coisas. Tudo fica mais relativo, mais fácil de ser levado, mais leve, mais interessante se é permeado pelo humor, né? Olá, eu queria falar para vocês a minha enorme emoção ser homenageada na 25ª edição do Infinito Brazilian Film Festival. Eu estive na primeira edição com o Carlota Joaquina e venho nesses anos todos acompanhando esse festival, a importância que ele tem na divulgação do cinema brasileiro no mundo. E eu acho que nesse momento difícil que a gente está vivendo em relação à sobrevivência do nosso cinema, se torna ainda mais importante prestigiar e ver a existência de um festival como esse. Então, é isso que eu quero falar para vocês, que eu estou muito tocada, que é muito importante para mim estar nesse festival. E mais importante que tudo, como eu falei antes, é a existência dele. Muito obrigada.